Oi gente, tudo bem? Eu sou a Vivi, seja muito bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje eu trago 4 ideias lindas de bisnagas que podem ser ótimas sugestões de lembrancinhas de luxo ou até mesmo para você ganhar aquele dinheirinho vendendo as bisnagas personalizadas vem comigo porque elas estão lindas e elas são feitas com temas de princesas lembra de deixar o teu like aqui embaixo porque ele é muito importante para o crescimento do canal e também compartilhe esse vídeo com seus amigos, vamos lá! Nossa primeira lembrancinha, eu irei cobrir a nossa bisnaga com EVA esse EVA é um verde Tiffany, passo primeiro cola na bisnaga, cola quente a cola quente nessa situação, nessa ocasião é a melhor porque ela cola rápido e a gente vai precisar esticar agora passa do outro lado do EVA e estica bem ele para que ele fique bem modelado na nossa bisnaga esse EVA ele tem 12 de largura por 7 de altura agora eu vou fazer com uma fitinha número 0 na cor lilás bem clarinha eu vou fazer um nozinho com uma espécie de alcinha para poder colocar um chaveiro ou mesmo para pendurar em algum lugar passo cola e coloco essa alcinha na parte de dentro agora é só apertar bem para fechar bem essa parte de cima da nossa bisnaguinha as bisnagas estão super em alta na questão do álcool gel mas a sugestão é que de repente você não use álcool gel, você pode colocar um creme de mãos porque as mãos da gente estão ficando muito secas com essa função desse álcool gel então um creme, um sabonete líquido é uma ótima sugestão de lembrancinha agora eu vou usar essa fita linda na parte de cima essa passanamaria ela tem um efeito holográfico na parte de cima vem lá do seu armarinho, eu vou colocar depois para vocês aqui os fornecedores um deles, o que forneceu a bisnaga que eu faço a maioria das minhas lembrancinhas aqui é lá do Mirandinha Miniaturas agora na parte de baixo eu vou colar outra passanamaria dessa vez eu vou usar uma no tom lilás as bisnagas, além de ótimas sugestões de lembrancinhas podem ser uma fonte de renda extra vender essas bisnagas personalizadas com creme, sabonete líquido muitas pessoas são contrárias ao uso delas para o álcool gel em função do EVA poder depositar bactérias então fica ao critério de cada um eu tenho bisnagas de tecido então também não sei até onde isso é válido mas então a sugestão fica para você colocar aí dentro sabonete líquido ou creme de mãos que também é super legal agora eu vou colar essa tag metálica que vai dar um estilo especial vai deixar essa lembrancinha com muito estilo depois de colar essa tagzinha metálica nós iremos colar uma pedrinha uma pedrinha roxa eu não tinha ela no formato oval como é essa tagzinha eu só tinha ela redondinha mas ficou super bonito também é a sua primeira vez aqui no canal seja muito bem-vindo inscreva-se lembre de ativar o sininho de notificações para não perder nada do que eu posto por aqui semanalmente toda semana eu posto no mínimo dois vídeos um vídeo de festa, de decoração outro de reutilização de materiais para decorar a casa hoje então o tema é festa, lembrancinha de luxo eu também faço algumas ideias de lembrancinha com materiais recicláveis então te inscreve e também compartilha esse vídeo com outros amigos para que eles também façam parte dessa família olha só que linda que ficou essa lembrancinha gente eu achei ela um encanto a combinação de cores ficou muito linda e ela é a nossa princesa Jasmine se vocês tiverem outra sugestão de lembrancinha lembre de escrever aqui embaixo nos comentários agora o nosso próximo a nossa próxima bisnaga de luxo ela vai ser na cor amarela com as mesmas dimensões 12 de largura por 7 de altura colo primeiro de um lado e depois quando eu for colar do outro lado eu estico bem para ela ficar bem bonita bem esticadinha, bem bonita faço o lacinho dessa vez eu vou escolher a cor vermelha como se fosse um ganchinho para depois colocar um chaveiro ou até mesmo um acessório junto a nossa bisnaga passo cola nessa parte de cima e encaixo a nossa alcinha eu já trouxe num vídeo anterior uma ideia de bisnagas com tema Mickey e Minnie ficou muito lindo muito fofo também passa no vídeo para dar uma conferida eu vou deixar o link para vocês agora eu vou colar essa passa na Maria linda na parte de cima também lá do seu armarinho eles enviam pelo correio corto o excesso na parte de baixo eu vou colar essa fita pompom linda que tem detalhe vermelho e dourado nessa também estarei colando uma tagzinha metálica esse tipo de material você encontra em casas de artesanato de festa de decoração e uma pedra vermelha olha só que luxo você já sabe qual é a princesa que eu me inspirei para fazer essa bisnaga ela ficou linda eu amo amarelo e vocês? é a Bela ficou lindo, né? e aí essas lembrancinhas estão merecendo um like então deixa aqui no vídeo porque ele é muito importante para que esse vídeo tenha mais visualizações e o canal cresça agora a nossa próxima bisnaga a gente vai usar um EVA de um tom de azul mais escuro ele não chega a ser um azul marinho é um azul royal corta o excesso às vezes na hora de colar ele não fica bem retinho então a gente vai lá faz os cortes para que ele fique parelhinho, retinho e o trabalho fique bonito e caprichado a gente fez a alcinha também na cor vermelha passa a cola e fecha na parte superior vou colar a fita pompom que tem o detalhe em dourado e na parte de baixo eu vou colar a fita pompom lisa ela é toda vermelha mas o pompomzinho dela é metálico qual será a princesa da vez? qual a sua sugestão? qual será que eu estou fazendo agora? corto o excesso daqui a pouco eu já vou revelar para vocês colo uma tagzinha dourada ah Vivi eu não tenho tagzinha dourada você pode colar a pedrinha direto pode fazer uma tag de EVA ou de papel e em seguida eu vou colar essa pedrinha vermelha em forma de gota e essa é a nossa princesa branca de neve agora nosso último tutorial de hoje também ficou incrível eu estou usando esse EVA da Make Mais que tem esse detalhe de como se ele tivesse algumas pedrinhas é muito lindo esse EVA todo EVA que eu usei aqui é o EVA da Make Mais nessa bisnaga eu preparei uma alcinha na cor verde água passo a cola e colo ela na parte interna lembrando sempre de fazer aquela pressão para fechar bem e o acabamento ficar bonito como eu usei um EVA já bem chamativo eu resolvi usar as passanamarias mais simples eu estou usando essa num tom de roxo e na parte de baixo eu vou colar esse Transilin roxinho como é que vocês conhecem esse produto aí na cidade de vocês aqui eu conheço por Transilin colo corto o excesso cuido bem ali na junção dos dois ladinhos e nessa aí eu vou colar uma conchinha dourada Vivi eu não encontro esse tipo de material conchinhas estrelinhas enfim o que vocês podem usar são botões existem muitos botões decorados bonitos para fazer acabamento das suas lembrancinhas vou colar também meia pérola vou colar duas para o acabamento ficar mais bonito e essa é a nossa princesa Ariel olha só que linda eu já fiz uma outra ideia de sereia também aqui no meu canal olha só que lindo espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo tchau 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 tchau